Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, vocês conseguem deixar o like e as gogeta vira... gogeta super saiyajin blue? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Obstinto, galera, mais um episódio de Adiba Crystal, já consegui pegar nível 30, tava jogando quase agora cedo aqui, galera, vou dar um red aqui, deixa eu conectar no Google Play. Eu quero dar o pau pro meu personagem, deixar ele mais rápido do que ele já tá, mas já dá pra dar uma ligeireza já, mas vocês vão dar um ligue aqui, ó, tá vendo? Então, cheguei em nível 30, né, vou upar os dois, tô mais jogando com o Zyko, porque o Zyko parece ser um pouco mais forte. Você pode ver que eu tô quase chegando em 200 kills e 30 a morte, isso aqui é bom demais, se for ver, o outro tá com 440, 10, 101, porque eu não tô jogando tanto com ele, porque eu vi que o Zyko é mais forte, né? Deixa eu ver, aqui, 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 vamos ver se tem um diferencial, 10.7, mano, eu vou upar os dois, mano, porque esse aqui depois eu quero jogar com ele também. Aqui, tá, tá, deu certinho, esse aqui chegou a 9.95, o outro chegou a 10.7, 9.45, é, a única coisa igual dos dois é a energia e o speed, pelo menos por enquanto, né, a velocidade dos dois é o mesmo, só que isso aqui dá mais dano, né, 4.7 pra 9.4 é sacanagem, né, vamos jogar com ele então. Ah, eu também tenho algumas coisas na roleta aqui pra fazer, eu ganhei 3, porque todo dia você ganha um tanto de XP, né, um diamante azul, vamos ver o que mais, 50, vermelho, e o personagem agora, não, passou muito rápido, 30 amarelo, tá vendo? Vamos lá, vou dar um conectário aqui, lista, vou pegar um mais ou menos, mano, 12 de 22, acho que pode jogar de boa. Ô, 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 peraí. Os caras fugiram bem na hora, mano, sacanagem. Acertei, acertei. Mentira que não deu aqui pra mim. Ah, caramba, nossa, eu tô morgando aqui, atacando o cara. Nossa, eu nunca consegui matar o cara nem se acertasse. Esse aqui eu tenho que upar o personagem primeiro, mano. Vamos lá, Zyko, vamos chegar a um lendáriozinho de leves aqui, rápido. Enquanto os caras estão se matando ali, vão upando. Aê, God, mais um. Cara, dá uma atenção, esse negócio começar a demorar muito pra subir de nível, tá ligado? Aê. VJ Green. Já acertei dois, ele já. Tem inimigo atrás de seu, meu pasteiro. O louco, o louco, peraí. Ah, o outro bugou. Ah, o cara tá fazendo o outro de escudo ali. Ê, que é isso aí, esse suruba aí? Esse cara fazendo silhuice em mim ali. Ai, tô assim aqui, tô assim aqui, tô assim aqui, eu não gosto de ficar aqui embaixo. Nossa, esse cara bugado, tá atrapalhando toda a vida aqui. Vou acertar aquele cara da frente ali, o Cavaleiro Zodíaco. Tem outro aqui em cima. Tem dois aqui em cima. O cara acabou de virar... Nossa senhora. Eu e o camarada conseguimos esquivar junto. Ah, não consegui passar ali. Vem aqui, Cavaleiro Zodíaco. É o C. Acertei ele ainda. Desceu ou ele tá ali? Não, desceu, mas tem outro ali. Ah, sabe? Falei que tinha outro ali. Vocês juro que vai conseguir dar sequência em mim. Nossa, o cara tem um Zayko... Zayko Sayajin aqui, pô. Finaliza ele, finaliza. Não, vai me ser... Cara, eu tô muito rápido, galera. Vocês não tem noção disso. Um, dois, dois, vai. Eu e tu, Cavaleiro Zodíaco. Ruim que os caras tá tudo em cima das árvores, mano. Na verdade, não. Tinha um aqui embaixo. O cara vai atacando enquanto ele vai pegando forma, mano. Assim é bom demais. Mais um já foi. O quê? Deixa eu aumentar inteiro. Vou faltar em cima das árvores mesmo, porque aqui embaixo não vai dar muito certo, não. Até dá, mas aí fica sem graça o jogo. Que mentira. O cara tá tretando comigo aqui, pô. Calma aí. Você nem virou o Zayadinho ainda, rapaz. Nem saiu das fraldas. Ó, conseguiu rev... Conseguiu revidar e quase me acertou. Tomou. Tomou ou não tomou? Tomou não? Ah, ele usou Healer. Cara, se eu conseguisse jogar um pouco acima dele ali e acertar... Ele também tá aumentando, ó. Agora acertei. Agora quero ver se aumentar a sua vida. Aumenta agora, tem Healer aí. Cara, joguei duas ali. Ah, rapaz. Que isso? Essa tenta foi bonita. Ô. Acertei o Zayadinho duas vezes. Pra ele ter o cara duas vezes também, de novo. Nossa, ele matou meu camarada e fugiu, mano. Agora já era. Cara, esse cara tem muita vida, hein. Opa! Deu um headshot lindo aqui. Passou na cabeça. Ai, cara. Não consegui. Olha, o cara tá muito lagado, mano. Cara, eu consegui roubar ainda o kill do cara. Essa reta aí tá meio brigosa, viu, filhão? Esse cara tá do outro lado do mapa, só jogando ele lá pra cá. Isso aqui não vai dar muito certo, não. Ré. Nossa, acabou meu kit inteiro, mano. Calma aí. Tô sem que ir, pô. O cara é maluco. Ó, usou o healer. Ah, sabia, usou o healer. Mas não tem vida infinita, pô. Caramba, eu tô sem vida nenhuma, mano. Esse cara tá aqui na frente, só que tá fazendo... Tá fazendo poder cruzado, ó. Calma aí. Deixa eu tentar derrotar esse aqui e subir. Você viu a estratégia que eu fiz, galera? Você joga no ponto futuro do cara, já era, mano. Nossa, headshot lindo. Você joga no ponto futuro, você sabe que o cara vai acabar pulando, tá ligado? Aí você mira um pouco mais acima, em vez de mirar no corpo dele certinho. Você consegue no call to the other, cara, fácil. Ô, dois amigos aqui. Acertando o green ali. Mentira isso aí, mano. Eu odeio esses caras com a vida infinita. Rá. Cara, levei os três que estavam aqui no canto. Eu finalizei mais alguém ali e nem vi como. Sempre o spawn dos caras, ou aqui atrás, ou aqui embaixo, mano. Então você joga ali, ó. E aí, Vitor, BR, YT. E aí, cara, sua vets. Vou tentar matar o cara porque ele tinha pulado ali, mas... Meu time azul inteiro... Inteiro tá aqui, mano. Coitado do Zyko. Eu matei esse Zyko aqui pra ser que foi o cara. Os caras estão espanhando aqui embaixo, galera. Enquanto isso, eu vou upando. Aqui. O cara só jogando bolinha de fogo ali, galera, que doideira. Chega agora. Vamos subir um pouco. Não quero ficar aqui, infinitamente, não. Não. Vem cá, Pearl Ranger. Pearl Ranger que não toma dano. Opa. Vai ficar aí. Tá tudo de longe? Galera, tem hora que eu tô jogando assim, eu não consigo escrever, mano. Todas as vezes que eu escrevia antes, eu me arrependi porque eu acabava morrendo. O cara voltou a forma dele, que doideira. Ele tava assadindo e voltou pra base. Acho que apertou muito rápido. Um dos dois aqui. Eu consegui pegar, pelo menos. Esse aqui, conforme você vai ficando com mais speed, mano, é melhor pra você. Olha que mentira. Não gosto de jogar com esses caras lagados por causa disso, mano. Jura. Jura. Jura que vai conseguir me sentar desse jeito. Caramba, aqui embaixo não tá muito safe pra ficar, não. Sai daí, azulzinho. Sai daí, Chalk. Sai daí, cara. Tem alguém metralhando ali, mano. Tinha um cara aqui na frente, mano. Aí ele foi pra aqui pra cima. Ah, salvei a vida do camarada. Faz o update aí, pô. Opa, essa bironha aí. Opa, mais um ali. Errou. Vem aí, põe a cabecinha aí, vai. Só joga, só joga pra cima, só. Esse cara aqui tá... A personagem dele tá muito rápido, galera. Só que eu não gosto de jogar com o personagem assim porque ele tá muito lagado. Não contabiliza todos os danos que eu dou nele, tá ligado? Aí fica ruim fazer uma batalha desse jeito. Hum, tomei um de graça. Hã? Ó, agora contabilizou, ó, tá vendo? Ó o tanto de dano que eu dou nele. A defesa dele tá um pouco menos que a minha. Finalizei alguém, nem sei de onde. Bem, meu filho, eu vi que você tava colocando a carinha ali. Hã? Desceu de novo por quê, pô? Tá tão legal. O outro aqui é do meu time mesmo. Opa, veio pulando, hein, meu filho? Ah, ele aqui em cima. Ele tá com muita pouca vida, mano. Opa, finalizei. Consegui? Sabia. Consegui finalizar ele. Ah! Quem que me acertou? Cara, me acertaram de muito longe, mano. Ou foi ele ou foi outro cara. Ah, ele aqui, ó. Hã? Tô com pouca vida, mas não tô morto não, filhão. Agora ele morreu. Deixa eu ficar lá de cá agora. Trocar a posição, porque daí sempre dá bom ficar mudando. Olha, ele tá estressadão. Ele tá estressadão porque eu tô com pouca vida e ele não tá conseguindo me matar. Hã? Ô, Lé! Acho que você tá pensando que você vai conseguir matar. Eu faço assim, né? Caramba, se eu acertasse aqui ali, eu ia tombar. Cara, tô sem Ki, mano. Tô sem Ki. Você é do meu time, pô. Que você quer me acertar? Cadê o Power Ranger? Tá aqui. Tá vendo? Ele tem que tomar uns 5 danos ali pra contabilizar 1, mano. Agora ele tá tomando dano. Opa! Alguém mata ele, por favor. Já irritei muito o Power Ranger. Nossa, e todo lado ele tá tentando me acertar. Nossa, errei o último ali, que foi feio agora. Vamos ficar trançando reto aqui. Finalizar o Power Ranger de novo. Nossa, e isso aí? Eu ia acertar as costas do cara já. O Power Ranger tá aqui embaixo ainda, mano. Agora matei ele. Hã? Vem aqui, Power Ranger. Ah não, o Power Ranger tá pro outro lado, pô. O Power Ranger tá aqui, ó. Essa foi boa, mano. Caramba, peguei uma ligeireza ali, que nem eu botei fé em mim mesmo. O Power Ranger tá estressado comigo, ele tá aqui na reta. Ah, ele aqui, ó. Ah não, agora o cara abraceu na minha frente, pô. Já ia virar pro outro lado, já. Caramba, mano. Mas galera, isso que eu queria mostrar pra vocês, deu pra palmar um pouco? Até metade, pelo menos? Nossa, passei da metade, mano. Isso é louco. Quanto que tá, quanto que foi meus kills aqui? Duzentos e trinta e oito e morri um. Tá bom, mano. Acho que quase quarenta, quarenta kills aqui. Deixa eu terminar as quests aqui. Peguei um pouquinho mais de XP. Essa e essa. E já pego essa aqui de novo. E pego essa aqui. Ah, os personagens já tinham feito todos, então. Só faltam essas duas aqui mesmo. Então é isso, galera. Curtiu, tinha que ir lá e curtir aqui o meu canal. Até o próximo episódio. Valeu.